...deus da Alemanha, martas e ziblinhas de Moscovo, cedas da Pérsia e de Itália. E os fidalgos, ainda mais arruinados do que elas, trajavam de galas, com gibões de veludo, de cetim ou de damasco, ornados de alamares e rendilhas e passamanes de ouro. As armas eram objetos de arte, rodelas talcheadas, adagas com punhos esmaltados, montantes e traçados preciosos, pavoneavam-se perfumados, ostentando no peito de assobrasão, levantando a capa com a banda da espada, descansando-me a mão nos copos, enquanto a outra, pendente, segurava o chapéu emplumado, quando amorosamente curvados falavam. Santo Antão os abençoou, gritou o povo, quando finalmente, a 25 do mês de junho, a minha armada largou velas. Por mar continuámos a festa, refrescámos-nos em Cádiz, onde ficámos seis dias a ver touros. Chegados à África, os capitães, experimentados e prudentes, aconselharam-me a não abandonar a costa e a apoiar-me na armada. Insultei-os e opus-me a tal covardia, internar-me em Marrocos, vencer o inimigo em casa e numa carreira fulminante, ir a fez coroar-me imperador. Música O que é isso? O que é o rei? Morrer sim, mas devagar. Não há outro remédio? O céu. 4 de agosto de 1578, sob o sol do meio-dia do campo de Alcácer Kibir, ordenei que ninguém acometesse sem que eu, ele rei, desse ordem. Mas por um daqueles eclipses intelectuais, próprio dos hipiléticos, uma ausência, uma obnubilação, um crepúsculo, esqueci-me de o fazer. Um tropel de africanos rolando como uma vaga que rebenta envolveu tudo e esmagou todos. O desastre foi completo. Na assassina ficaram 8 mil cristãos mortos e o que ainda havia de homens em Portugal perdeu-se em África. A batalha onde morreram três reis durou pouco mais de uma hora, mas ninguém, concretamente ninguém me viu cair ou morrer. Fiquei obscuramente desaparecido e durante séculos vivi na alma do povo português. Um belo morir. Tuta la vita honora. Fiquei obscuramente desaparecido e durante séculos vivi na alma do povo português. Inspiram os mortos até à nudez. Mataram os fritos que não tinham possibilidade de cura e, portanto, de resgate. Cativaram todos os outros, estropeados ou válidos. E assim os levaram à guisa de bestas para o mercado. Um reino aniquilado, espantidor, arruinado pela aventura guerreira, ficou sem pele com o preço dos resgatos. Como consequência fatal da derrota, perdeu Portugal a sua independência dois anos depois. E durante dois anos até morrer, ficou o reino entregue ao irmão do meu avô. O velho e caquético cartial do Henrique, o inquisidor frio. Esse saco de fracasamol, como dizia o povo. Como se fosse uma criança, continuou a pendurar-se para mamar nos peitos de Maria Mota, que sempre o tinham alimentado. Morreu em grande aflição, sentindo a avidez dos herdeiros ao trono. Um deles, o mais afoito, D. António Prior do Crato, deu mando às plebes e aos fascínoras. Rapinas, violências, tesouros e altares saqueados, templos profanados. Então, meu tio, Filipe II de Castela, decidiu ocupar Portugal e cumprir com a sua ambição. Enviou o português Cristóvão de Moura, seu corretor e outros obscuros agentes, comprar os nobres portugueses. E enviou o duto de Alba, seu general, desbaratar facilmente o pobre exército do Prior do Crato. Nas cortes de Tomar, de 1581, fez-se coroar rei. Filipe II de Espanha, I de Portugal, afirmou sobre o seu novo reino. Eu o heredei, eu o comprei, eu o conquistei para quitar todas. Eu, Sebastião, outrora o rei desejado, um desgraçado príncipe, tão pouco tempo sobre a terra e tanto por cumprir. Quando a alma nacional rebentou num soluço de agonia, a lenda do meu regresso fundou a raiz do edifício místico português e de uma manhã de noveveiro eu deveria voltar. Eu, o Cristo português, rei redentor das almas, para salvar a nação e escorraçar o invasor castelhano e para alargar o império para terras sem fim. Eu, rei encoberto. Todo o corpo da parte esquerda mais curto que o da direita. Corpo muito curto das espadas à cintura e muito longo da cintura aos joelhos. No dedo mínimo do pé direito, uma verruga que lhe cresce como um sexto dedo. No ombro, um sinal do tamanho de um vintém de Portugal. Falta-lhe um dente no maxilar direito. Sofre de fluxo de sêmen. Tem sardas no rosto e nas mãos e o lábio de Áustria. Tem ainda um sinal secreto que se dirá quando for necessário. Uma marca de tiros de arcaboujo no braço esquerdo. Uma outra de ferimento na cabeça. Outra sobre a sobrancelha direita. Outra sobre a sobrancelha direita. Naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. O engano, de poucos instantes que seja, deve ser a felicidade suprema neste mundo. E que importa que não o deixe durar muita fortuna? Viveu-se, pode-se morrer. Que não o saiba ele ao menos. Não suspeito do estado em que o vivo. Medo, contínuos terrores. Ainda me não deixaram gozar um só momento da imensa felicidade que me dá o seu amor. Amor, felicidade, desgraça minha. Telmo? A minha senhora está a ler? Não. Há pouca luz do dia. É um bonito livro do teu valido. O nosso livro, Telmo. Livro para damas e para cavaleiros, para todos. Não há outro. Tirando o respeito da vida ou da palavra de Deus. Esse, não sei latim como o senhor Manuel Sousa Coutinho. Como o seu pai antes dele. Grande homem. Muitas letras, muita galante prática. Já não há daquela gente. A palavra de Deus estar assim noutra língua que toda a gente não entende. O marcador inglês da Rua Nova tem-me dito coisas que me quadram. E Deus me perdoe. Queria que o amanhã elege da nova cidade da Alemanha ou da Inglaterra? Telmo, desde o tempo... Já lá vai. Outro tempo. Eu era uma criança pouco maior do que Maria. A senhora Dona Maria já é mais alta. Tem crescido demais. E de repente nestes dois últimos meses... Treze anos feitos é quase uma senhora. Pobre menina. Filha da minha alma. Telmo. Eu não sei como é de fazer para te dar conselhos. Conheci-te de tão criança quando casei a primeira vez. Senhora, não me lembro de tudo o que eu era. Não és hoje o mesmo, ou mais ainda? Há menos confiança, respeito, amor, carinho... A que estava acostumado, ai fiel de meu senhor. Dom João de Portugal, que Deus tenha em glória. Dará? Não, minha senhora, não, por certo. E então? Nada. Maria, não o ouve, não crê, não sabe senão o que lhe dizes. És tu a sua dona, a sua aia de criação. Não fales com ela desse modo. No que me disse o inglês, sou a sagrada escritura que eles têm em sua língua. E em tantas outras coisas tão altas, tão fora da sua idade e do seu sexo também. Aquela criança está sempre a querer saber, a perguntar. É a minha única filha e não é uma criança. muito forte. Há de enrijar. Aquela aqui, fora daquela zarça, apostados de Lisboa. Filha do meu coração. E do meu. Ao princípio era uma crença que eu não podia. É verdade. Não a podia ver. Vê-la era ver. Ai, Deus me perdoe. Mas começou a crescer. A olhar para mim com aqueles olhos. A fazer-me meio isso. Um anjo de tal formosura e bondade. Quero-lhe mais do que seu pai. De que sua mãe. De algo. Uma coisa me diz que se há de ver quem é que nesta casa quer mais à nossa menina. Os teus agora e profecias. Deixem-me-nos de futuros. Não são bons. E de passados. Também. Maria tem uma compreensão. Compreendo. Mais do que convém. Às vezes. É preciso moderá-la. É o que eu faço. Não lhe dizer. Não lhe digo nada que não possa. Que não deva saber uma donzela honesta e digna de melhor. Melhor quê? De nascer em melhor estado. Quis ouvi-lo. Está dito. Oh, Telo. Deus te perdoa o mal que me fazes. Senhora Zona Madalena, minha ama, minha senhora. Mandei-me cortar esta língua perra que não estou me ensino. Oh, senhora Zona. É vossa filha. A filha do senhor Manuel Sousa Coutinho. Vidalgo de tanto primor e tão bolinagem. Como os que se têm por melhores neste reino. Em toda a Espanha. A minha dona Maria e sangue de Vilhenas e Sousa. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Cala-te. Cala-te pelas dores de Jesus Cristo. Minha rica, senhor. Levante-me, Telmo. Será a última vez. Pois tu há eu e amigo do meu senhor, D. João de Portugal. Companheiro de trabalhos e de glória do seu ilustre pai, nobre conde de Vimeoso. Entrei nessa família de tanto respeito. Achei-te parte dela. Tomei-te a mesma amizade que aos outros. O que sabes da vida...